Oração a Santa Luzia Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e compuscar vossa alma. E Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros dois olhos, sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós, para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua intenção por intercessão de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai por nós. Sétimo dia da nossa novena dedicada a Santa Luzia. O tema de hoje é amizade com Deus. Santa Luzia foi capaz de ser Marte, de ter vivido virgem, porque ela fez essa opção, opção de entregar a sua vida a Deus. Ela foi capaz de viver tudo isso porque ela era amiga de Deus. Deus não era uma pessoa distante. Deus, para ela, não era uma teoria. Deus, para ela, era uma pessoa. Uma pessoa com a qual ela se relacionava. Conosco não deve ser diferente. Deus é uma pessoa. E se Deus é uma pessoa, se nós o amamos, nós precisamos nos relacionar com Ele. Ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus significa conversar com Deus. Ser amigo de Deus significa ter características próximas a Deus. Quando nós temos uma amizade, você sabe, aos poucos os amigos vão se tornando cúmplices uns dos outros. Cúmplice não no sentido negativo. Cúmplice não significa... Talvez a palavra melhor significa ter parceiro, companheiro. Os dois vão se tornando muito próximos. Um vai apoiando o outro. Um conhece o outro. Muitas vezes não precisa nem falar. Nós já sabemos o que o outro está pensando. Nós já sabemos o que o outro deseja. Com cada um de nós, em relação a Deus, deve acontecer a mesma coisa. Algumas pessoas, parece que como desculpa, dizem assim, Por que nós precisamos rezar? Por que eu preciso rezar? Deus já sabe o que eu preciso. Nós não rezamos para informarmos a Deus aquilo que nós precisamos. Nós rezamos porque a oração é um meio eficaz de nos relacionarmos com Ele. Nós rezamos porque, através da oração, nós cultivamos, nós melhoramos a nossa amizade com Ele. Queridos irmãos e irmãs, existem inúmeros métodos de oração. Métodos de oração. Se Deus quiser um dia, nós vamos conseguir ter a nossa homilia diária no nosso canal. Se Deus quiser um dia, nós vamos poder rezar e meditar juntos com a Bíblia. Mas você pode fazer isso individualmente. Cada um de nós deveria separar um momento do nosso dia para procurar a liturgia diária. Se você comprar e puder rabiscar e ler melhor ainda. Tomar nota e fazer a sua oração. Pode ser alguns minutos. Nós precisamos cultivar o hábito, por exemplo, de rezar o terço. Padre, eu tenho dificuldade, eu não me concentro, o meu dia é muito corrido. Reze no sábado. O sábado é o dia dedicado à Nossa Senhora. Santifique. Nós vamos nos tornando amigos de Deus quando nós vamos santificando o tempo. Por exemplo, se você acompanha essa novena quando ela está sendo gravada. Seu novembro está sendo gravada antes da celebração da memória de Santa Luzia. Agora é Advento. Advento é um período de recolhimento, de preparação. Período que nós intensificamos a nossa disciplina para nos tornarmos mais próximos de Deus. Mas na sua semana sexta é dia de penitência. Sábado é dia de Nossa Senhora. Coloque uma flor em um altar para Nossa Senhora. Depois no domingo é dia de alegria, de festa, de ressurreição. É dia de termos coisas, comidas, talvez até uma roupa especial na nossa vida. Que Deus te ajude a ser amigo de Deus e a amizade se cultiva com proximidade. Se cultiva com relacionamento próximo. Seja amigo de Deus e você colherá os frutos desta amizade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia Santa Luzia Protege os meus olhos Para que eu veja um mundo bem melhor Onde haja fé e amor Onde há esperança Seja sempre o motivo maior Santa Luzia Santa Luzia Protege os meus olhos Para que eu veja um mundo bem melhor Onde haja fé e amor Onde há esperança Seja sempre o motivo maior Quero ver justiça e solidariedade Quero ver a luz da fraternidade Quero ver o mundo mais igual Quero ver o bem vencer o mal Quero ver justiça e solidariedade Quero ver a luz da fraternidade Quero ver o mundo mais igual Quero ver o bem vencer o mal Santa Luzia Protege os meus olhos Quero ver justiça e solidariedade Para que eu veja um mundo bem melhor Quero ver o sol brilhar Para todos Quero ver Chegar a vez De quem não tem Quero ver Um sorriso Em cada rosto Quero ver A paz reinar Amém Quero ver O sol brilhar Para todos Quero ver Chegar a vez De quem não tem Quero ver Um sorriso Em cada rosto Quero ver A paz reinar Amém Santa Luzia Protege os meus olhos Para que eu veja Um mundo bem melhor Que eu veja Um irmão A paz reinar Que eu veja Eu veja